Pessoal, acabou de chegar aqui em Nova York, foram 9 horas de voo mais ou menos, tranquilo. Mas o interessante é que quando a gente pisou aqui, eu já fiquei sabendo que houve o primeiro terremoto. Terremoto de magnitude 4.7 atingiu a região de Nova York. Fala aí pessoal, como é que estão vocês? Começando hoje um vídeo um pouco diferente, não sei se vocês sabem, mas eu estou indo ver pessoalmente o eclipse solar total que teremos no dia 8 de abril nos Estados Unidos. Eu aterrizei em Nova York, curiosamente, algumas horas após um terremoto com magnitude de 4.8 ocorrer na cidade e realmente abalar as estruturas e o psicológico de muitas pessoas. Eu não ia nem gravar esse vídeo aqui, mas quando me deparei com pessoas falando a respeito de fim dos tempos, a mídia divulgando, como por exemplo a revista New York Magazine, citando a junção entre o eclipse, o terremoto que aconteceu aqui, o terremoto que houve no Japão, falando a respeito de apocalipse e quando eu observei uma reunião na ONU sendo interrompida por um terremoto como esse, eu falei, não, eu preciso parar tudo que eu estou fazendo aqui. Apesar de estar fazendo algo extremamente importante como isso que você está vendo aí, que no caso é preparando agora mais uma instrução para o módulo completo dentro do meu treinamento, onde eu estou abrindo para os alunos uma estratégia fenomenal, que é considerada a grande brecha que o sistema e esse novo mercado de trabalho está concedendo aí para as pessoas, como você pode ver, pessoas com 2.700 seguidores no TikTok, por exemplo. O cara é um desenho animado, nem aparece, faturou aí nos últimos 7 dias 389 mil dólares, tá? Você pode ver aqui, do dia 31 de março até o dia 6 de abril de 2024. Inúmeras outras pessoas, tá? Como você está vendo essa aqui. Isso aqui é mais um desenho animado, faturou 219 mil dólares. Multiplica isso por 5 aí. Como é que esses caras estão fazendo? Utilizando uma estratégia que envolve pequenos detalhes com inteligência artificial, criação de imagens e que você consegue fazer hoje isso em segundos. E algumas pessoas que perderam uma aula magna que eu fiz na semana passada me pediram uma oportunidade e eu estou liberando, nesse momento, 100 vagas para os inscritos aqui desse canal. Se você quer aprender a fazer essa estratégia e não só essa, muitas outras montando uma estrutura profissional, clica nesse link que está na descrição, são 100 vagas liberadas. Quando acabar, esse link vai ficar fora do ar. Se você clicar nele e ele abrir, significa que você pode ter o acompanhamento meu e da minha equipe para literalmente aprender como fazer parte dessa grande brecha do mercado. Então eu parei isso aqui, que para mim é algo extremamente fenomenal e importante, e falei, não, eu preciso trazer essa mensagem aqui. Para que você veja a situação, eu quero que você observe esse repórter da CBS News falando a respeito do terremoto e de como as pessoas ficaram, de certa forma, chocadas com o que aconteceu, porque um terremoto em Nova York não é algo comum. Veja aí. Melhor, eu vou usar uma inteligência artificial rapidamente para dublar esse cara para que você veja o que ele está dizendo. É meio que eu estou pensando, foi um terremoto? E então, quando você verifica novamente e começa a receber essas informações chegando, sim, foi um terremoto. E foi um terremoto de magnitude 4.8. As pessoas ficaram literalmente estarrecidas, porque agora a grande ligação é um terremoto no Japão, poucos dias depois um terremoto em Nova York, que antecede um eclipse solar total. Três dias antes, e grave esse número, três dias antes desse eclipse, nós temos um terremoto. As pessoas começaram a ficar assustadas, porque começaram a falar justamente de fim dos tempos. Eu tenho praticamente certeza, e não é à toa que eu estou aqui, que esse eclipse solar total é um sinal do Criador dos Céus e da Terra para a humanidade. Eu já fiz um vídeo mostrando todas as ligações, na verdade, algumas das ligações, pois eu venho trazer mais ainda para você nos próximos vídeos, e é por isso que eu estou aqui, sobre o eclipse solar total, e a grande referência que está no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando o Criador cria o nosso mundo no quarto dia, colocando o Sol e a Lua não apenas como luminares, mas também para enviar sinais ao homem. Nós observando o caminho desse eclipse, podemos ver ligações muito interessantes, como, por exemplo, uma cidade que se chama Jonas, outras cidades que se chamam Nínive, que estão justamente no caminho desse eclipse, uma cidade com o nome de Arrebatamento, e outra cidade com o nome de Arca, fazendo referência aos dias de Noé. Esse eclipse, literalmente, é um aviso do próprio Criador, dizendo, arrependam-se, pois o dia do grande julgamento está próximo. Estamos muito próximos do início da tribulação, do período de tribulação, da volta do nosso Messias e do grande julgamento. E esse pode ser o último sinal de aviso do Criador, que é algo muito bom. Se você observar na prática, a humanidade tendo um aviso de arrependimento, significa que há uma chance. E é exatamente sobre isso que a profecia de Jonas fala, quando ele vai pregar a Nínive, e o Criador, literalmente, perdoa aquela cidade que estava em pecado e se arrependeu. Quando nós vemos um terremoto acontecer nos Estados Unidos, em Nova Iorque, três dias antes, nós vemos claramente, quando observamos as pessoas com medo, de certa forma, disso, que o Criador simplesmente chacoalhou elas e disse, eu estou no controle, eu estou no poder. Por quê? Porque pessoas grandes, que se consideram donos do mundo, acham que estão, literalmente, controlando, de certa forma, a população e dominando esse planeta. Mas, na verdade, ele está, literalmente, nas mãos do Criador, e é isso que podemos ver. Na ONU, justamente a instituição que colocou, há pouco tempo atrás, uma estátua com uma referência à imagem da besta, e se você quiser, eu estou próximo daqui, deixa aí nos comentários. Eu vou até lá fazer um vídeo pessoalmente sobre isso, trazendo essas informações para você, justamente no momento em que eles estavam em uma reunião, eles foram interrompidos por isso, como você pode ver nessas imagens que eu estou colocando aí para você. O negócio, simplesmente, foi impactante. As pessoas não falam de outra coisa, a não ser sobre isso em Nova Iorque. Foi o tempo de eu desligar a ligação para começar a gravar, já tinha parado, mas aí corri para a janela, vi que os vizinhos todos também tinham ido para a janela, saído na varanda, tentando entender o que tinha acontecido, e agora esse é o assunto aqui em Nova Iorque. Todas as TVs falando sobre isso, a governadora, a Cassie Rocco, acabou de se pronunciar. Curiosamente, quatro horas depois do momento em que eu cheguei na cidade, isso tinha acabado de acontecer. Eu fiquei encantado e abismado quando eu olho, principalmente para as escrituras e para o próprio Criador. Por quê? Cientificamente, inclusive se nós utilizarmos aí uma outra inteligência artificial, que é a mais inteligente do mundo, no caso o próprio chat GPT, para perguntar se há alguma ligação, você vê que cientificamente não temos muitas ligações. Quer ver? Eu vou perguntar para ele e você vai ver na prática isso aqui. Eu gostaria que você me dissesse se existe alguma ligação entre um eclipse solar total e um terremoto que ocorreu três dias antes dele. Existe ligação com um evento e outro ou não? Tiago, a ligação entre um eclipse solar total e um terremoto que ocorreu três dias antes não é direta no sentido científico. Embora ambos sejam fenômenos naturais impressionantes, eles são regidos por forças distintas. Eclipses solares ocorrem devido ao alinhamento do Sol, da Terra e da Lua, um evento astronômico, enquanto os terremotos resultam de movimentos tectônicos no interior da Terra. Não há evidências científicas sólidas que conectem os dois diretamente, como um causando o outro. Porém, sempre há estudos em andamento na geossciência e é fascinante como alguns eventos podem ter coincidências temporais. Mas até agora, a ciência considera esses dois fenômenos como independentes um do outro. Ou seja, a ciência considera isso coincidência. Mas nós, quando observamos as próprias escrituras, sabemos que não é mera coincidência. Principalmente quando vimos o próprio Messias no livro de Marcos, ali no Evangelho do apóstolo Marcos, falando a respeito de fim dos tempos, das pragas, das pandemias, dos terremotos, de tudo isso que está vindo e que nós estamos vendo pessoalmente. Agora, nós temos o dia se tornando em noite. Vimos muitas luas de sangue recentemente. A lua se tornando em sangue, como disse o próprio profeta Joel. E o Messias confirmou essa profecia. Estamos vendo isso de perto. E aquele que tem ouvidos, ouça o que é que está acontecendo. Mais uma curiosidade. A própria revista New York Magazine trouxe essas informações, dizendo que seria o terremoto um sinal do fim dos tempos? A própria mídia agora é falando sobre Apocalipse. Está nessa matéria, que eu já traduzi aqui para o português. A escritora dela diz os momentos de pânico, de ansiedade que ela teve no momento em que ocorreu esse terremoto em Nova York, em Nova Jersey e nos arredores. Na sequência, ela fala a respeito do livro de Apocalipse. Cita, inclusive, alguns trechos de Apocalipse 16, por exemplo, como você está vendo aqui, onde nós temos aí vozes, trovões e relâmpagos, onde nós temos o anjo aí, trazendo todos esses acontecimentos. e nós vemos ela falando sobre praga de gafanhotos, que é algo que ocorreu recentemente, o eclipse solar e o terremoto. Será que tudo isso seria mera coincidência mesmo, como a própria ciência diz? Ela, curiosamente, mora na cidade que se chama Raptor, que significa arrebatamento, tem ligação com essa palavra. Curiosamente, observando tudo isso, nós começamos a ver as pessoas abrindo os olhos, o que deixa ainda mais claro que isso é um verdadeiro sinal do próprio Criador, fazendo com que aquelas pessoas possam ter um estalar de dedos aí, acordem, despertem, e possam, então, se arrepender, caso isso seja preciso, em suas vidas. Você já raciocinou se isso é necessário na sua vida? Você já pensou se você precisa mesmo, nesse momento, se arrepender e tomar uma outra atitude? Ainda dá tempo. Nos próximos dias, venho trazer mais informações ainda sobre as ligações das escrituras com o eclipse solar, com esses terremotos, o fim dos tempos e o que nós estamos vivendo. Então, fique atento nas notificações, deixe aí nos comentários o que você acha a respeito disso, se você acha que isso realmente é uma ligação e fique de olho nos meus vídeos, pois haverão vídeos impressionantes a partir daqui. É justamente por isso que eu estou fora lá do meu estúdio, fora da minha casa e estou aqui, nesse momento, tendo todo esse trabalho, fazendo tudo isso com muito carinho para trazer essas informações aí para você. Eu só peço que você compartilhe esse vídeo, deixe seu like e deixe a sua opinião aí embaixo. O que você acha a respeito disso? Faz sentido ou não faz? Valeu, pessoal! Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo e as primeiras 100 pessoas que quiserem entrar hoje no treinamento podem começar a aprender agora e literalmente conseguirem aí dar uma virada de chave na sua vida. Valeu e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!